Ó, gente, já tirei aquele negócio do meu olho, que é lá preto, né? E, ó, é esse meu look. Mochilinha da forma e minha mala, que é essa daqui, ó. Batiu. Gente, já tô indo, eu nem comecei o vídeo, né? Mas, enfim, e aí, galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha viagem de formatura. Eu tô super, hiper, mega ansiosa. Eu estou indo agora, até eu viajar, a gente também tá indo me levar. E vai ser a forma 9. A gente vai pra Atibaia, pro camping. E eu vou mostrar pra vocês... Foi? Foi. E vou mostrar pra vocês tudo aqui no canal. Então, é isso, acompanha. Tô indo pra escola agora, chegando na escola, vou fazer uma prova pra depois viajar. Tipo, depois da prova, eu vou esperar o ônibus chegar, né? Com o ônibus que a gente vai, pra gente poder já começar a viagem. Tô ansiosa. Ah, cachorinho. Eu vi. Ele andando bem tranquilo, né? E é isso, acompanhou. Gente, olha isso. Minha mãe tá dando pra Jade de 2 em 2 grãos. Porque é só assim que ela tá comendo. Ó. Tá uns 3 dias depois. É, a gente começou a mudança. Depois que a gente começou a mudança, ela não tá comendo muito bem, não. A gente tendo que dar na boquinha, gente. A gente tava sentindo. Acho que ela... É, não sei. Ela tá sentindo, tipo, a mudança. Ela, tipo assim, tá latindo, sabe? Ela ainda não acostumou. Ela ainda não acostumou. E a alimentação dela também. É, querida. Ela come muito bonitinho. A gente tá indo já, ó. Escutando o tuêzinho. Tá animado, né? Começou o dia bem. Cheguei na escola, gente. Ó, o ônibus ainda não tá aqui, né? Porque eu cheguei mais cedo do que o ônibus. Logo, logo ele chega aqui pra gente poder ir. Ansiosa demais. Agora eu não sei se eu entro e tento fazer a prova ou se eu fico aqui esperando no carro. Gente, estamos indo. Ai, minha buchana tá batendo em tudo. Ó, vamos sentar aqui. Aqui, eu acho, né? Aí, guarda esses lugares pra... Ai, o pessoal vai querer sentar aqui no fundo. Vamos guardar o lugar aqui, ó. Ela não senta mesmo no fundo pra ver o banheiro. Eu sei, eu sei. Mas vamos deixar os lugares guardados. Porque o pessoal que vai entrar ali vão querer sentar aqui no fundo. Ai, você vai sentar. Ai. Eu quero sentar aqui, ó. Gente, só chegou a gente no ônibus. Quando eu me foto tava desagindo, eu não queria ter que ir. Mano, olha isso. A Letícia trouxe tudo que ela tinha direito. Coberto, a Letícia. Minha mãe e a mãe da Isa tá ali. Boa. Você vai sentar aonde? Aqui. Tá. A Bela vai sentar aqui com a Bia e eu vou sentar aqui com a Isa. Já chegou o pessoal. A gente tá guardando o lugar pro pessoal da nossa sala. Eu não sei se não, mano. A gente tem que mandar pra você e você. Juntai, juntai. Vai! Santos! Santos! A gente tem que ter a foice de nada pra sair. A foice da fantasia. Matheus, é aqui, Matheus! Estamos indo! Não, oi. Bora, tropinha. Matheus, ansiosa. Como é esse aqui? Ai, gente, eu vou saber. Eu fiz tudo por ela pra manter uma relação. E hoje vai ter conversa. Babiã. Tô decidindo e não é a toa que eu me joguei numa vez. Tchau! Horace! Ariel! Muito bom, tipo um barcão, né? Ela pegou minha visão, né? De batom vermelho. Salto alto, bebê, não consigo arrumar. Pra vontade do mundo olhar. Hoje eu só quero te autorizar. Tchau! 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 Gente, agora tudo lindo aqui, sem música, cansados. Gente, dá um oi pro meu vídeo. Descei lá! Descei! Eu não tenho moçada! Moçada! Olha a gente tava dormindo. Ela canta sozinha. Cala a boca! E é isso. A gente daqui a pouco tá chegando. Fala, tá quanto tempo pra gente chegar? Assim você me roça. Sete. Sete? Sete minutos pra gente chegar. Meu Deus. E aí? Chegando lá até... O único pessoal animado aqui é a pessoa do fundo, porque lá da frente tá assim, ó. Tá triste. Olha que tá assim essa merda aqui. Essa merda tá aparecendo. Já apareceu. Já apareceu. E aí? Daqui a pouco a gente chega pra poder gravar. Aí chegando lá a gente vai pra piscina. E acho que a noite tem festa do branco. Então aí eu garoto pra vocês também festa do branco. E é isso. Gente, chegamos em Ate Bahia. Finalmente. Uh! A gente tá com o maior trempão. A gente não dormiu em nenhum momento. Ninguém aqui do fundo dormiu. Ninguém aqui conseguiu dormir. Será que eles não respondem? A gente ficou cantando o tempo todo. A gente começa e ele termina, vai. E é isso. Grita também. Grita também. Entendeu por mim pra... O que é que é você? O que? Quem é do Expressão dá um grito? Quem é do Expressão dá um grito? E aí? Ai! O que é que é? O que é que é o Turco? O que é o Turco, Matheus? E aí a gente vai ficar aqui no ônibus aí pra eles tirarem as malas e também passando o número dos quadros pra gente. A gente já pegou o cartão do quarto, o cartão do quarto tá fazendo aqui, o meu quarto é eu, a Isa, a Sarah e a Yasmin lá na frente. Passa, passa, só fica aí. E aí a gente já tá com a nossa mala pra depois a gente já colocar ele no quarto, essas coisas, as nossas malas estão lá fora, tá vendo? Gente, ignorem as palavras debaixo do calão, tá? Ignorem, é isso. Aê, pegamos as malas! Tô com a minha mala, minha mochila, tudo aqui já. Meu Deus, olha a mala da Letícia! Olha essa! Olha isso aqui, gente! A mala da Gabi! A minha é pequena também! A Gabi parece um copo! E aí, chegamos! E aí, chegamos! Uhul! Olha isso, gente, com fogo! Com fogo! Chegamos na sala de reunião! Oiê, assim como você, nós também estamos muito empobrados em realizar a melhor viagem da sua vida. Já tá sentindo a perigo na barriga? Eu sei que a sua ansiedade tá grande, mas aguenta só mais um pouco. Eu preciso passar uns recados muito importantes pra você, mas é bem rápido, eu prometo. Então vamos lá! O hotel que ficaremos possui duas áreas, uma para os meninos e outra para as meninas. Impressão! Regina, dá oi pro meu vídeo! Sabe, rapaziada, fazer um cry e vamos quebrar tudo na frente da piscina hoje, é reboada, hein? Tá aí, olha, gostei! É isso, gente! Gente, agora a gente vai trocar de roupa pra poder ir pro almoço. Eu já vou pegando as roupas aqui, né? Porque... Pra gente trocar de roupa. Coloca, cadê seu celular, vida? Ó, já trocamos de roupa. Eu tô com essa aqui. Quem tá no meu quarto aí? A Sara e Izinha. A gente já trocou a roupa e é isso. Ai, não dá pra ver no espelho. É isso, agora a gente vai descer pra almoçar, né? Vamos almoçar. Vocês estão com fome? Ai, eu trouxe o sangue. Não, eu também não. Também não, não tô com fome, não. Você trouxe sangue, Yasmin? Que sangue isso? Pra fantasia, né? É. Que que sua coelhinha assassina? Que da hora! Quem goleia sua coelhinha? Letra. A minha também. A minha é rosa. Ah, a minha só não tem a bunda. Só não tem a bunda? Ah, a minha só... Era pra falar, Rabinho, Vida, cadê o preparador? Tá ali. Eu não rolei a bundinha. Eu nem... Não, a minha é tinha. A gente já chegou agora. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês como que vai ser a nossa programação aqui. Bom, a gente chegou, aí a gente foi pra uma salinha de reunião. A gente deixou as malas aqui e foi pra uma salinha de reunião pra poder... Eles explicarem, né? As regras básicas aqui e tudo. E aí agora, depois a gente foi pros quartos pra poder trocar de roupa. A gente já trocou de roupa, eu coloquei essa daqui, ó. O short que eu tava mesmo em branco, o biquini preto e essa blusinha aqui por cima que eu passei todas as blusinhas de vinho e ela já tá toda amassada. Olha isso aqui. Tá toda amassada. Mas eu acredito que não, né? E aí, a gente veio aqui pra almoçar. As meninas já foram pegar a comida delas lá. Aí eu fiquei aqui. E... E é isso. Agora a gente só tá esperando o resto do pessoal chegar pra poder sentar aqui na mesa com a gente. E elas foram lá... O pessoal, tipo, já foi pro quarto e eles descem aqui depois, quando eles terminaram de trocar. E depois a gente vai ficar aqui um pouquinho lá na piscina. E aí, à noite, tem a festa, que é a festa do Branco. Enfim, eu vou gravando pra vocês. Eu vou começar um outro vídeo também no meu celular. Mostrando pra vocês aqui o resto do dia. Então, daqui pra frente, eu vou começar em outro vídeo. Vou gravar em outro vídeo. Que é a noite tem festa, que é a festa do Branco. Acho que eu já comentei aqui. Mas, enfim, aí vocês vão acompanhar aqui certinho. A Bia já chegou aqui com a comida dela. Tem muita coisa gostosa lá. Só que, tipo, eu peguei um pouco que a gente vai entrar na piscina, né? É, e a gente também comeu muito. A gente encheu o gucho de salgadinho no meu carro. Meu Deus, Letícia! A gente encheu o gucho. Eu acho que eu peguei só batata frita. A gente encheu o gucho de salgadinho, então... A gente não tá com nem um pouquinho de fome. E é isso. A gente ensinou os meninos que vieram com a gente vindo pra cá. Pra gente... O Luiz, né? A pessoa da nossa sala. Pra gente comer e depois ir pra área de... De piscina. Gente, ó. Tá todo mundo aqui comendo. Dá um olhinho no meu vídeo. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou começar outro vídeo pro meu canal. Então acompanha aí os próximos vídeos. Que vai ter vídeo de look na festa de hoje. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau! Tchau! Fui!